Música Sentaste-te à minha mesa Como quem tem a certeza Eu sou-nos causa do mal Sentaste-te à minha mesa Como quem tem a certeza Eu sou-nos causa do mal Ela não me queria ouvir Mas tu pediste a sorrir O nosso pai de frio Fiz-te à vontade, cantei E quando à mesa voltei Ela já tinha saído Fiz-te à vontade, cantei E quando à mesa voltei Ela já tinha saído Não é a primeira vez Começamos a três Eu vou cantar depois O nosso fado que eu canto É sempre remédio santo Acabamos só nós dois O nosso fado que eu canto É sempre remédio santo Acabamos só nós dois Eu sei Que tu vais voltar Para de novo ver que lhe vai Um caso sem solução Eu vou cantar o nosso fado Fiz-te à vontade, cantei E quando à mesa voltei E quando à mesa voltei Ela já tinha saído Eu vou cantar o nosso fado Fiz-te à vontade, cantei E quando à mesa voltei Eu vou cantar o nosso fado Fiz-te à vontade, cantei E quando ao nosso fado Fiz-te à vontade, cantei E quando ao nosso fado Fiz-te à vontade, cantei E quando ao nosso fado Fiz-te à vontade, cantei E quando ao nosso fado Fiz-te à vontade, cantei E quando ao nosso fado Fiz-te à vontade, cantei E quando ao nosso fado Fiz-te à vontade, cantei E quando ao nosso fado Fiz-te à vontade, cantei E quando ao nosso fado Fiz-te à vontade, cantei E quando ao nosso fado Fiz-te à vontade, cantei E quando ao nosso fado Fiz-te à vontade, cantei E quando ao nosso fado Fiz-te à vontade, cantei E quando ao nosso fado Fiz-te à vontade, cantei E quando ao nosso fado Fiz-te à